Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Foram duas sessões da Comissão Especial da Escola Sem Partido nesta terça-feira. A primeira durou cerca de três horas, no período da manhã. A segunda, no meio da tarde, foi mais curta. Ambas acompanhadas por manifestantes do lado de dentro da sala de comissão. Mas também teve protestos do lado de fora, com o apoio de parlamentares contrários ao projeto. Deputados federais que, aliás, utilizaram uma estratégia que acabou dando certo e impediu a votação. Com bate-boca e muita discussão, o debate foi constantemente travado por pedidos de questões de ordem. A irritação dos deputados favoráveis ao PL levou à descompostura, a ponto do deputado delegado Eder Mauro, do PSD do Pará, fazer gestos com as mãos, imitando armas e tiros. O que querem aqui é matar a educação. É comum a educadora física Ruth dos Santos sofrer racismo nos locais onde entra. Você percebe quando você chega no lugar, quando as pessoas te olham de cima a baixo, ou quando você vai fazer alguma pergunta, perguntar sobre algum tipo de serviço. Elas te questionam como se você não tivesse informação suficiente ou condições de estar naquele ambiente. Para 66% dos paulistanos, existe discriminação contra os negros em ambientes como shopping centers, restaurantes, lojas e supermercados. Essa é uma das conclusões da pesquisa Viver em São Paulo, Relações Raciais na Cidade, encomendada pela Rede Nossa São Paulo. Os jovens apresentam maior capacidade de identificar essas situações de preconceito, assim como a população mais pobre e menos instruída. Então, esse grupo, dessa parcela da população, jovens, negros, das periferias da cidade, menos instruídas e mais pobres, é a parcela da população que mais apresentou a visão de situação de preconceito. Pelas pesquisas que a gente vem realizando, a população rica da cidade de São Paulo vive num espaço bastante segregado, onde não consegue identificar situações de desigualdade, situações de violência e situações de preconceito. Isso é um padrão que nós temos visto nas pesquisas da Rede Nossa São Paulo, mas nessa pesquisa em especial se intensifica o fato de que o grupo mais velho, branco e mais rico da cidade de São Paulo é o grupo que menos percebe situações de preconceito e de discriminação racial. Talvez seja porque justamente é o grupo que pratica o preconceito. Depois da tragédia, a emoção de quem perdeu casa e família. Estava compreendendo que aí, estão no Brasil, estão no Brasil, estão no Brasil. O Arthur? O Arthur. Quem mais? O Incórdio. Aqueles oito meses, dez meses. A metade da casa foi toda afetada, porque conforme desceu tudo, a casa da vizinha, que era muito perto da nossa, ela veio todinha para o lado da nossa casa. Me ligaram avisando que meu filho estava no meio dos escombros lá. Eu vim e quando eu cheguei, o meu irmão, que estava na rua, ouviu o barulho, subiu e quando chegou lá em cima, ele tirou o meu filho de lá de dentro dos escombros. As comissões de direitos humanos da Alerje e da Câmara de Niterói receberam representantes dos moradores. Em pauta, além da assistência aos afetados, a crítica à falta de políticas de habitação no município. Há cerca de dez anos, técnicos da Universidade Federal Fluminense elaboraram um mapeamento que nunca foi usado. Notificação e sirene não é política habitacional, não resolve. Se eu moro numa casa que está em risco, eu não moro porque eu escolhi. Eu fui colocada lá pela minha falta de alternativas, pelo meu salário que é baixo, pelo preço das moradias que é muito alto. Então, se eu estou lá, é porque eu não tenho onde ficar. Dizer para mim que eu estou em risco e que eu tenho que sair, eu vou para onde? Em seguida, foi feita uma diligência ao local do deslizamento. O que a gente está tentando fazer, em primeiro lugar, é ajudá-los a se organizar, para que todos eles estejam incluídos nos cadastros da Prefeitura, para que todos eles saibam quais são os seus direitos. As equipes continuam trabalhando para remover os escombros e restabelecer serviços como água e energia elétrica. As 22 famílias afetadas estão em abrigos ou em casas de parentes. As doações recebidas desde domingo estão sendo organizadas para a distribuição. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.